Você sempre quis ter a barba cheia, mas não nasce um pelo sequer no seu rosto? Sua barba é cheia de falhas e simplesmente não fecha? Hoje eu vim falar sobre algum dos métodos mais populares para fazer a barba crescer e se eles funcionam sim ou não. Se liga aí! Quando a gente fala de barba, é muito importante a gente falar do folículo capilar. Ele é a região da onde nasce a raiz do pelo, seja ele do cabelo ou da barba. E é uma região onde ela tem contato com muitos, mas muitos vasos sanguíneos. Segura essa informação que a gente já vai voltar nela. A barba costuma crescer na puberdade, que acontece lá mais ou menos nas faixas dos 12, 13, 14 anos. Que é quando o menino começa a ter uma voz mais grossa, o corpo dele começa a mudar um pouco e ele começa a ter o surgimento de pelos. Essas mudanças acontecem por causa de um hormônio chamado testosterona. Esse processo de amadurecimento vai acontecer até a faixa dos 20 anos. Então, até os 20 anos o corpo do cara vai estar passando por uma série de mudanças que a partir daí começam a se estabilizar. Ou seja, se sua barba não apareceu até uma faixa dos 20, 20 e pouquinhos anos, é muito provável que sua barba nunca vai aparecer. Mas por que será que a barba aparece nesse momento? Acontece que a testosterona age diretamente junto com o folículo capilar, fazendo com que a barba apareça ou não. O aparecimento da barba não tem a ver com a quantidade de testosterona, mas sim como seu corpo ou seu folículo capilar reage com a testosterona. Alguns pesquisadores já fizeram vários estudos e pegaram homens que tinham barba fechada e outros homens que não tinham barba fechada e descobriram que eles tinham os mesmos volumes de hormônio no corpo, só que a barba tendia a aparecer para um e não tendia a aparecer para o outro. Não adianta você injetar testosterona no seu corpo achando que a sua barba vai aparecer por causa disso. Se seu corpo e seu folículo capilar não tem tendência a trabalhar junto com a testosterona, você pode inserir o quanto você quiser do hormônio no seu corpo e ele não vai aparecer. Pior ainda, excesso de testosterona no corpo pode causar acne, alguns outros problemas graves de pele, queda de cabelo e problemas irreversíveis ao seu fígado. Então, se você está querendo fazer a barba crescer, a testosterona talvez seja o pior caminho que você pode seguir. Agora vamos falar do mais popular de todos, que é o minoxidil. O minoxidil é uma solução de uso tópico, que você aplica em contato direto com a sua pele. Ele surgiu enquanto cientistas buscavam alguns remédios para pessoas com problemas de pressão. O minoxidil tem propriedades vasodilatadoras. Quando você aplica o remédio, alguns vasos sanguíneos da região trabalham um pouquinho mais e fazem com que o folículo capilar ajude no crescimento do pelo. Aí está onde mora o problema. O remédio só funciona para folículos que estavam fracos ou porque ainda não tinham sido estimulados. Se você nunca teve um folículo lá ou se o seu folículo já fechou, o que acontece no cabelo, pode acontecer na barba, cara, o pelo não vai aparecer. O remédio costuma demorar de 2 a 6 meses para ter um efeito prático no rosto de quem usa. E por causa dessas pequenas coisinhas, você vai ver na internet vários caras falando que conseguiriam ter uma barba fechada por causa do minoxidil e outros que não conseguiram ter uma barba mesmo aplicando o remédio. Por isso que eu acho muito importante você sempre consultar uma dermatologista que vai poder falar se esse remédio é certo para você ou não, se você tem pré-disposição ou não, qual é o jeito certo de usar. É sempre a melhor maneira, você evita de fazer besteira, comprar produto que não é bom para você. E eu estou usando o remédio agora, fui uma dermatologista, ela me indicou, estou usando tanto na barba, tanto no cabelo e quero ver se ele funciona ou não. Então fica de olho aqui no canal que daqui a alguns meses eu mostro para vocês se ele surgiu algum efeito certo em mim ou se eu simplesmente não funciono com o remédio. O último jeito de você fazer a sua barba aparecer é o implante de barba. É um pouquinho caro, ele custa de 8 a 6 mil reais, mas ele funciona. Os médicos pegam o cabelo da sua nuca, implantam na região da barba e você tem uma barba fechada que de 3 a 4 meses vai começar a nascer naturalmente e ninguém nunca vai saber que você não teve barba um dia. Ela é uma solução só para quem pode pagar por isso. Esses são os 3 principais jeitos que eu conheço de como fazer uma barba crescer. A gente já vai fazer muito vídeo sobre isso aqui no canal, a gente vai conversar com muitos especialistas ainda e se você ficou com alguma dúvida sobre alguma coisa ou sobre algum desses métodos, deixe um comentário aqui embaixo que a gente fica de olho, vê se consegue te responder. Se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha.